É o Eclesiástico e a vida real. Olha aí, minha gente, o colorido da vida vem de pequenos gestos e trocas de carinho e amizade. Guarde isso, eu vou repetir. Hoje, o colorido da vida vem de pequenos gestos, de trocas de carinho e de amizade. Quando isso não acontece, a vida fica reduzida à mesmice dos ritos forçados. Depois de um tempo, até aquilo que dava prazer se transforma em peso, em sacrifício, em obstáculo. Por quê? Por quê? Porque tirou-se o colorido da vida. E de onde vem o colorido da vida? Ele vem de pequenos gestos, de pequenas coisas, de pequenas trocas de carinho, de pequenas trocas de amizade. Isso mantém a pessoa viva, como esse que está tocando o violino. Tem ritmo e veja, ele tem cor. O pai do menino que só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha, se descoloriu. Olha o resto do mundo, descolorido. O pai do menino está em processo de descoloração. Vai perder. Vai perder o colorido na mente, no pensamento, na alegria. Porque se dedicou exclusivamente aos ritos da sobrevivência. E foi se tornando acinzentadamente desmotivado. A vida passou a ser apenas o rito que leva do prato à boca, do prato à boca. E que circunscreve a existência a algo não maior do que acontece entre o berço e a sepultura. Quando se vive assim. Quando não se trabalha para viver, mas se vive para trabalhar. O que acontece é isto. A existência se curva. Os olhos perdem o brilho. A vida vai perdendo a cor totalmente. Porque o que poderia nos salvar, nos recolorir, frequentemente é aquilo que não faz parte do nosso cotidiano. E a gente opta pelas seriedades implacáveis e esmagadoras de um cotidiano. Sem ludicidade. Sem brincadeira, sem alegria, sem poesia, sem música, sem arte, sem gozo, sem riso. Sem amizades, sem amor. Sem dedicação que colore a vida. Que quebra a monotonia da existência. A existência desse Pai sucumbiu à monotonia. É um tom só. É um tom só de existência. E a vida não fica nem com 50 tons de cinza. Fica com um único tom de tristeza. Ah, é assim. Tome cuidado para que as gerações que procedem de você não fiquem sofrendo de tristeza, de monotomia, de anedonia. Olha como o filho está começando a aprender, já na adolescência, a melancolia do Pai, a anedonia da casa. Enquanto ele inveja, solitário, esmagado e frustrado. O prazer de um homem simples, que na praça não desiste dos seus cantos, nem das suas poesias, nem de invocar cores para a vida. O Pai está perdendo a chance de ter o filho. E na obsessão produtivista, está transformando o filho em boletim. Está transformando o filho em notas. Filho bom tem boas notas, filho ruim tem notas ruins. Desde quando foi assim? Desde quando foi assim? Somente na cidade dos cinza, dos monotônicos, dos que sofrem de anedonia, é que é assim. Mas se você der uma pequena chance às crianças, que são as donas do reino de Deus, a vida vai se recolorir. E se aqueles que um dia lhe trouxeram colorido, já não estiverem mais, não desanime. Não vá embora, não volte para trás. Esse poder do recoloramento habita cada um de nós. É o poder da vida. É o poder da fé. É o poder da esperança. É o poder da alegria. Habita todo mundo. Não é uma dádiva só para alguns. Mas pode ser sua. Com instrumentos ou sem instrumentos. Essa é uma atitude. Não é o violino o que faz a vida ficar melhor. É a atitude de ter uma viola na alma, um piano no coração, uma flauta no pensamento, uma harpa nas ideias. É o que pode recolorir a gente. Para nós mesmos. Para os nossos filhos. Para as nossas famílias. E para o mundo inteiro. Essa é a palavra do Evangelho. Essa é a realidade que nos ensina o Eclesiastes na vida real. Dizendo que o colorido da vida vem de pequenos gestos e trocas de carinho e de amizade. Quem não entendeu já não entenderá mais nada. E aí, se você não entendeu e me perguntar, Caio, por quê? Sinceramente, I rest my case. Não tenho mais nada a dizer, companheiro. Mas preste atenção no que foi dito e me escreva. Pode ser que você seja um um ente contagioso no pior sentido. Você espalhe o contágio da tristeza. Do cinza monotônico. Pode ser que você seja aquele que espirra melancolia. que passa e exaula depressividade. Porque a sua vida é infeliz. Você se agarra ao trabalho que lhe dá comida, mas que lhe tira o prazer de ser. frequentemente se dedica se dedica a atividades que se você nelas for bem sucedido significará que a sua vida estará em estado de mono, 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 mononada. Como eu vejo uma quantidade enorme de pessoas. Elas têm pão, elas têm água, elas têm o que lhes cubra a cabeça, mas o coração delas está ao relento. A alma está órfã e o espírito não tem aonde respirar o oxigênio colorido da vida segundo Deus. se você está vivendo e experimentando isso e se mais do que isso a sua casa está aprendendo as emoções da sepultura, aprendendo os sentimentos da tristeza e da depressividade e da anedonia. conversa aqui com a gente vamos bater um papo porque milhões de pessoas na terra estão sofrendo disso e só vai aumentar, aumentar e aumentar. Como Jesus disse vai chegar a hora em que os homens desmaiarão de terror na rua. Vão andando e começarão a desmaiar de pânico, de uma síndrome do pânico tão pavorosa que lhes virá como expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Jesus disse que pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo os homens desmaiarão de terror. De fobia. Você vai andar na Avenida Paulista em São Paulo gente caindo na tua frente os serviços de atendimento serão para reavivamento daqueles que sofrem de desmaios de pânico. Nova York em Londres em Paris no mundo inteiro até nas pequenas tribos aonde quer que as notícias planetárias cheguem elas chegarão num volume tão desesperador e o que se demandará do homem e o que se proporá a ele será uma existência tão sem significado que ante o que virá e ante ao que não existe no coração os homens sucumbirão e cairão desmaiados de agonia panicada eu estou exagerando escreva o dia de hoje que dia é hoje dia 21 não é? sim de julho anote aí foi Jesus quem falou isso esse dia está cada vez mais próximo espera um pouco que você vai ver não fique torcendo em favor eu torço contra se for adiado para sempre eu fico feliz mas infelizmente os homens não estão fazendo nada para adiarem esse dia ao contrário se alimentam mais e mais de comida cinza de motivações cinza e abraçam a existência descolorida todos os dias porque não percebem que o colorido da vida vem de pequeninas coisas e vem das trocas mais singelas de carinho e de amor quem não entendeu isso vai virar gente cinza na terra eu não tenho a menor dúvida disso típico que eu preciso e passei eu preciso